Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, se você ainda não me conhece, eu sou Ana Júlia, tenho 25 anos, moro no interior de São Paulo, sou casada e tô todos os dias aqui no YouTube compartilhando a minha vida, então se você gosta de vídeo e dona de casa, dica, receita, faxina e muito mais, já se inscreve aqui no canal pra você não perder os vídeos novos, combinado? Hoje é quarta-feira, é quarta mesmo hoje né? É, agora são meio dia e dez e vocês devem ter visto aí que o vlog anterior foi super curtinho, porque nossa semana tá sendo um pouco atípica. Bom, eu contei, se você perdeu o vídeo anterior, volta lá pra você assistir, mas eu vou fazer um resumo, é, o meu cunhado não tá muito bem e aí a gente, ele tava no hospital, a gente veio, mas ele tava assim, só passando na emergência né? Daí a gente veio aqui pra ver como é que ele tava e no fim ele vai, precisou ficar internado e a gente ficou aqui com ele, passamos a noite aqui. E aí, então eu tô com a mesma roupa de ontem, sorte que eu tomei banho antes de sair de casa né? E aí a gente tá aqui, ele vai fazer um exame daqui a pouco, na verdade talvez seja só cinco horas da tarde, mas pode ser que adiante né? Então a gente tá aqui esperando e não tem muito o que fazer né? Tá só esperando o resultado, é, fazer o exame pra ver o resultado, pra saber se ele vai ter alto ou não. Então, acho que a gente vai embora hoje né? A minha sogra tá vindo pra ficar com ele, não sei ainda que horas que a gente vai, mas aí eu resolvi começar esse vlog aí pra compartilhar o dia com vocês. Como eu me comprometi a postar vídeo todos os dias né? E falei que o YouTube era um diário da minha vida, então a gente coloca tudo que acontece. E essa é a minha realidade no momento. Então não sei se esse vídeo vai ter muito conteúdo ou não, mas os planos, se a gente for embora mesmo pra casa, é, eu chegar em casa, dar uma organizada nas coisas por lá e aí eu mostro tudo pra vocês. E ontem à noite eu lembrei que antes de sair de casa eu tinha colocado uma roupa branca pra lavar, ficou lá na máquina. Quando eu chegar, mas não tem problema, quando eu chegar é só colocar pra bater de novo com a maciante só né, pra centrifugar, que ela fica cheirosa de novo. Então tem umas coisas me esperando quando eu chegar em casa e aí vocês vão acompanhando tudo aí com a gente. A Renata disse que eu tava parecendo muito feliz pra quem tá com o cunhado no hospital, mas é porque ele tá bem agora né? É, a gente tá mais calmo assim, porque ele tá bem, então não tá sentindo mais nada, tá só esperando o exame mesmo. É claro que a gente fica preocupado né, mas tem que manter o bom humor porque ficar desanimado também não vai ajudar ele né. Então a gente tenta manter o bom humor. E graças a Deus ele não tá sentindo mais nada, tá só esperando mesmo o, fazer o exame pra ver se descobre o que que ele tem. E aí o Renata tá trabalhando, tá, tem uma mesinha de escritório aqui dentro do quarto. É, ele levantou pra fazer uma pausa e ele tá sentado lá trabalhando no computador e eu tô trabalhando aqui no celular. Você viu alguma coisa aí? É, aí vocês vão acompanhando tudo aí. Voltei com novidades. São meio dia e meio e graças a Deus ele já foi lá fazer o exame, coitado. Faz um tempão que ele não come e não podia comer por causa do exame né, tinha que ficar de jejum. Aí agora graças a Deus ele já foi fazer, se Deus quiser não vai dar nada e aí quando ele voltar ele pode comer, tadinho. Pedimos o nosso almoço, vou mostrar pra vocês o que que veio. Tem arroz, feijão, couve-flor, fulé de frango e salada. Tá com uma cara muito boa, a gente vai comer aqui agora. Vamos de atualizações, estamos indo embora pra casa. Na parte da tarde, agora são 5 horas. Na parte da tarde a gente ficou lá trabalhando, fazendo a mesma coisa que a gente fez o dia todo. Meu cunhado fez o exame, já tava lá no quarto de novo. Deu tudo certo, graças a Deus, correu tudo bem no exame, só que o resultado ainda não saiu. Só vai sair amanhã, então ele vai passar a noite no hospital de novo. Mas ele tá bem, graças a Deus já voltou a comer, tá se sentindo bem, então Deus quiser ele já tá melhorando né. Tá lá, tomando medicação. E aí a minha sogra veio pra ficar com ele, aí a gente tá indo embora pra casa. Eu acredito que amanhã a gente deve voltar. Se não for pra ficar no hospital, a gente vai ficar com ele na casa dele né, até ele se reestabelecer. E aí agora a gente vai embora pra casa, vai passar, resolver algumas coisas aqui em São José e já vamos embora. E vocês vão acompanhando aí. Cheguei em casa, fui direto lá ver as roupas da máquina e por um milagre de Deus, elas não estavam chorando azedo. Eu não sei se é porque tinha pouquinha, não tava chorando ruim, então eu só tirei e já pendurei rapidinho no varal. Aí eu troquei as toalhas aqui do banheiro, que hoje era dia de fazer isso e já coloquei elas pra lavar também. Não sei se dá pra ouvir, mas a máquina tá funcionando lá. Aí guardei as coisas que a gente trouxe da rua e fui direto pro meu banho. Eu tomei banho, lavei cabelo, estou renovada. E aí vou secar meu cabelo aqui agora. Depois eu devo preparar alguma coisa pra gente comer. Eu acho que tem comida pronta na geladeira, só vou esquentar. Vou ver se eu trabalho ainda um pouquinho hoje. A gente vai rezar nosso terço e depois vamos descansar. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Peço desculpa que hoje também não teve muito conteúdo, mas como eu falei, a vida é real. A gente compartilha aquilo que a gente tá vivendo. Se Deus quiser, amanhã os planos são fazer uma boa faxina aqui em casa. E aí eu compartilho tudo com vocês, combinado? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!